Lelele, 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 lelele Fala meu povo! Eu tô aqui pra fazer um convite muito especial pra vocês no dia 16 de novembro na Praça Terela Batista no Pelourinho começa Lá Vou Eu de Verão um evento feito com muito amor e carinho pra vocês e os meus primeiros convidados são Bruno, do Sorriso Maroto e Fernando Pires do SPC Um beijo, tô te esperando! Obrigado.